Estamos aqui iniciando a nossa conversa sobre os eclipses, a nossa aula sobre o eclipse. Vocês sabem que eu adoro dar aula, eu acho que eu sou boa para dar aula, para explicar, traduzir os fenômenos celestes, mesmo para os leigos. É muito fascinante a gente tentar traduzir para quem não é tecnicamente entendido no assunto de astrologia, a gente traduzir esses mistérios do céu numa linguagem que seja acessível para um público mais leigo, um público mais amplo. Então, vamos lá. A nossa conversa de hoje será sobre os eclipses. Vamos lá. Os eclipses acontecem todo ano. Não é que esse ano está péssimo, ou está um problema, ou é uma catástrofe porque tem um eclipse. Não, os eclipses acontecem em pares todo ano. Dois eclipses solares, dois eclipses lunares. Quatro ao todo. Naquela tragédia que foi a pandemia, aquele ano de 2020, inesquecível, foi um marco, é um divisor de águas das pessoas. Falando de pandemia, depois da pandemia, parece que antes de Cristo, depois de Cristo, ficou um marco dessa natureza, dessa grandeza, ocorreram cinco eclipses naquele ano. Então, teve um eclipse a mais do que a média anual. Mas, todo ano, nós temos os eclipses. Então, vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre os dois últimos eclipses do ano que acontecem agora no segundo semestre de 2024. Nós vamos ter um eclipse lunar acontecendo no dia 17 de setembro. Anota o grau aí. 25 graus e 40 de peixes. Quase 26 de peixes. E anota no sentido que é importante que a gente localizar esse grau no nosso mapa natal. E que casa que ele está caindo e que ponto que ele eventualmente está se posicionando, se ele está afetando um planeta, um ponto, uma área do nosso mapa natal. É ali que o que a gente vai descrever ao longo dessa nossa conversa, que os efeitos dos eclipses vão se manifestar naquela área. Esse eclipse é particularmente sensível para as pessoas nascidas no símbolo de virgem ou peixes. Ou que tenham planetas ou pontos ascendentes, Sol, Rua, Marte, Vênus, etc. Já que vocês andaram estudando essas aulas que nós disponibilizamos para vocês. disponibilizamos para vocês nesses últimos dias. Vocês já devem ter localizado onde é que está o Vênus, onde é que está a Marte, onde é que está a Lua, onde é que está o Sol, onde é que está o ascendente. Então, esses graus, 25 de peixe virgem, estão afetando particularmente os nascidos nas proximidades desses graus de virgem e peixe, ou que tenham planetas, como eu falei, posicionados próximos a esses graus. O segundo eclipse vai acontecer, é o eclipse solar, que vai acontecer no dia 2 de outubro, no grau 10 de Libra. Aí já afetam as pessoas nascidas nas proximidades desses graus de 10 de Libra e Ares. Ou áreas do mapa, casas e planetas, ou pontos que caiam, que sejam posicionados nas proximidades desse grau 10 de Libra ou Ares. Ok? A gente vai desenvolver um pouco mais isso adiante. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco dos efeitos dos eclipses em geral. Depois eu vou entrar na interpretação dos eclipses, em particular, desses eclipses que vão acontecer em setembro e outubro, esses dois próximos eclipses. Ok? E, finalmente, eu vou terminar com uma interpretação dos efeitos causados pelo posicionamento de um eclipse sobre um planeta do nosso mapa natal. O que acontece com o eclipse cair de cima do meu Sol, da minha Lua, do Vênus, do ascendente, do meio do céu, do Nodo, do Marte? A gente vai saber, vamos dizer, se programar, se preparar e saber os efeitos que podem estar sendo gerados no nosso mapa pela posição do eclipse sobre um planeta do mapa natal. Ok? Então, vamos lá. Fique atento aos graus da ocorrência do eclipse. Porque esses graus ficam marcados, sensibilizados como uma cicatriz. Ok? E cada vez que um planeta passar e tocar esse ponto, ele reativa os efeitos do eclipse. Ele acorda, ele desperta os efeitos do eclipse. Principalmente se for Marte ou Saturno que passar por esse, por um grau da ocorrência do eclipse. Marte reaviva os efeitos do eclipse. Quando ele passa por aquele grau. E Saturno, muitas vezes, conclui, encerra os efeitos daquele fenômeno. Então, vamos lá. a má fama e os fantasmas associados aos eclipses. Desde os primórdios, desde os tempos da história antiga do homem, da história antiga do homem, as pessoas sempre se fascinaram e se amedrontaram diante do fenômeno do eclipse, dos eclipses. que era entendido como portador de maus presságios. Era assim que os eclipses eram encarados nos primórdios da humanidade. Historicamente, sempre se atribuíam aos eclipses desgraças, catástrofes, as guerras, distúrbios climáticos e, portanto, sempre despertaram temores. Desde o início da observação dos astrólogos, os estudiosos do céu, astrólogos, sempre foram muito observadores, muito atentos aos fenômenos dos eclipses e avaliavam ou analisavam as decorrências, as ocorrências, os fatos que poderiam estar associados àquele fenômeno. E atribuíram vários significados aos eclipses. Eu vou descrever alguns. Os astrólogos contemporâneos da atualidade mudaram um pouco o enfoque. Eles continuam dando muito destaque, muita ênfase essas ocorrências celestes, os eclipses. E continuam até hoje tentando decifrar seus efeitos. Com a diferença que, vamos lá, mas desde a antiguidade assim também, desde os tempos, desde os primórdios da história, sempre se atribuiu mais o estudo, a análise dos eclipses em relação aos seus efeitos coletivos. Sobre a agricultura, sobre o clima, sobre as guerras, sobre a deposição de reis, sobre os países, sobre os governantes, indo mais na direção daquilo que nós chamamos de astrologia mundial. E assim continua sendo na atualidade. existem muitos estudos, muitas análises, muitas versões dos astrólogos, muitas traduções dos efeitos dos eclipses muito focados para a astrologia mundial. Aquilo que afeta um governante, um presidente, eleições, um país, um clima, etc. Muito bem. mas tem também nos eclipses o efeito marcante sobre a vida pessoal, sobre o indivíduo, sobre a pessoa, sobre a vida de cada um de nós. Principalmente quando os eclipses ocorrem em graus próximos a planetas, a pontos, ascendente do mapa natal. Aí pega a pessoa mesmo. Tem a ver com ela, com a vida dela, com a vida pessoal dela, com o que está acontecendo com o momento dela. Ok? E também quando o eclipse ocorre nas proximidades do aniversário da pessoa. Quer dizer, quem for fazer aniversário no dia 17 de setembro, quando vai ocorrer o primeiro eclipse, ou depois do 2 de outubro, vai levar aquele eclipse na Revolução Solar, que é o mapa levantado para o dia do aniversário daquele ano. Então, os seus efeitos são marcados ao longo, durante a vigência de todo aquele ano, a partir do aniversário, vai durar, vai ter um efeito prolongado por um tempo maior, porque está marcado no mapa do aniversário que a gente chama de Revolução Solar. Ok? Então, quando ocorre de você fazer aniversário nas proximidades do eclipse. Pois é. Então, vamos lá. Agora, na atualidade, os astrólogos contemporâneos, eles tiraram o máximo que possível, subtraíram o máximo possível o caráter trágico, dramático dos eclipses, comparado com o que se analisava como efeito catastrófico do eclipse, análises feitas por astrólogos antigos ou medievais, etc. Ok? Porque é da natureza da cultura contemporânea, portanto, dos astrólogos contemporâneos, colocar o indivíduo, dar um protagonismo para o indivíduo. Isso faz parte do espírito do nosso tempo. Quer dizer, o indivíduo pode, o indivíduo mexe, o indivíduo altera, o indivíduo decide, de isso só aconteceu porque você que não fez ou deixou de fazer. Isso tem uma onda, uma onda dentro da nossa cultura atual, que é por o indivíduo no centro da sua própria vida ou, portanto, responsável pelas catástrofes e pelos êxitos que, eventualmente, ele comete, ele produz, ele promove. Então, de novo, a análise dos eclipses, feita pelos astrólogos atualmente, os astrólogos contemporâneos, leva em conta a atuação ou o comportamento ou as atitudes ou a possibilidade de prevenção. Ok? Quer dizer, tem uma força do sujeito, da subjetividade, ok? Em relação aos astrólogos mais antigos, onde se tinha uma visão mais fatalista das ocorrências e a ocorrer e acabou e não há muito o que fazer, e de sujeição, e também uma visão mais coletiva, os astrólogos antigos que seguiam a cultura do momento, a cultura que se praticava historicamente daquele momento, que é uma prevalência do coletivo sobre o indivíduo. Menos indivíduo e mais coletivo. Hoje, nós temos mais indivíduo e menos coletivo, como visão de mundo. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Astronomia e etimologia. Origem da palavra, eclipse, e astronomia. Fenômeno astronômico. Astronômico. Por quê? O eclipse é o fenômeno astronômico. Três corpos alinhados no céu produzindo o eclipse. Vamos lá. Mais a interferência dos novos lunares. É que os astrólogos, eles dão significado às ocorrências celestes, aos movimentos celestes. Para nós, astrólogos, toda essa movimentação planetária do céu, tudo que acontece no céu, acontece na Terra, tem uma correspondência na Terra. E a gente dá significado para as ocorrências celestes, a gente traduz, interpreta, e a gente vê a relação, a gente monta a relação entre fenômenos celestes e fenômenos terrestres. e, do ponto de vista astronômico, o fenômeno é descrito e pronto. Ele não tem significados além da movimentação planetária mesmo. Muito bem. Do ponto de vista etimológico, o nome da palavra é muito sugestivo. Eclipse vem do grego, que significa desmaio. e os efeitos derivados do eclipse têm muito a ver com esse nome. Ocultamento, sumiço, perda de luz, desmaio, esmaecimento e, de novo, causado pelo próprio fenômeno astronômico. Porque um dos corpos celestes, o Sol, a Lua, está sendo sombreado ou ocultado ou escurecido ou perdendo luz pela interferência de outro corpo celeste. Então, tem essa coisa do sumir, ocultar, desaparecer, sair de cena, desmaiar, esvanecer. Esse é o significado forte do eclipse. Então, do ponto de vista astronômico, o fenômeno ocorre quando um corpo celeste é ocultado total ou parcialmente por outro. Os luminários, Sol e Lua, basicamente. Para quem andou fazendo, assistindo às aulas do Sol, da Lua, de Tênus e Marte nos signos, já entendeu que o Sol e Lua são corpos celestes, são os luminários para nós, astrólogos, com um impacto mais marcante em nossa personalidade e em nossas vidas. Ok? Vamos lá. O Sol representando vitalidade, vigor, consciência, identidade, inteireza, a Lua representando emoções, sensibilidade, vida psíquica, vínculos, laços, intimidades, metade, metade, Sol e Tereza, Lua, metade para poder fazer parte, se acoplar. Ok? E Yang, Yin, Yin e Yang, essa dinâmica aí, Sol e Lua. Então, no eclipse estão envolvidos Sol, Lua, Terra e os nortos. Vamos lá. Para que ocorra um eclipse, é necessário que três astros estejam completamente alinhados. Isso é um fenômeno astronômico. Sol, Lua, Terra. A gente sempre esquece que Terra é um planeta. A gente está aqui na Terra e a gente olha os outros planetas como se nós não fizéssemos parte desse giro, dessa dança dos planetas no céu. Nós fazemos parte, nós estamos também nessa mesma mecânica celeste. Vamos lá. Então, é necessário que esses três astros estejam perfeitamente alinhados e que os nodos lunares compareçam. Então, os nodos lunares, na realidade, eles são os determinantes dos eclipses. São os nodos lunares que estão próximos, estão aproximados, estão fazendo parte de uma lunação, ou seja, uma lua nova, lunação de lua nova, lunação de lua cheia, sol conjunto à lua, lua nova, sol conjunto à lua, lua cheia, e os nodos ali, muito próximos, é que configura o fenômeno de um eclipse. Tá? Então, os eclipses sempre ocorrerão nas proximidades dos graus do signo por onde os nodos estão transitando no céu. Ok? Vamos lá. vamos aprofundar um pouquinho sobre a natureza dos eclipses. Nós temos o eclipse lunar, começar por ele, que é esse que a gente vai ter no dia 17 de setembro, e ocorre na lua cheia. Tá? Nesse caso, do eclipse lunar, sol, lua e terra estão alinhados entre si com exatidão. Mas é a lua que está ocultada total ou parcialmente. Você pode ter um eclipse total, que a lua desaparece, e você pode ter um eclipse parcial, onde ela tem uma parte escurecida e sombreada, e a outra parte continua lá, branquinha e iluminada. Ok? É a terra que faz sombra para a lua, que deixa de receber a luz do sol. quando a terra passa entre os dois, entre o sol e a lua, a terra está aqui, sombriando a lua, impede que a luz do sol chegue à lua, e ela, então, ou escurece, ou sombreada. A forma redonda que a gente vê avançando sobre a lua no eclipse lunar é a sombra da terra. Ok? Vamos aos efeitos do eclipse lunar, que é, como a gente acabou de explicar para vocês, que é onde, o fenômeno onde a lua é que está eclipsada. Então, mais uma coisa, do ponto de vista de visibilidade, o eclipse lunar, que é o eclipse de lua cheia, é visto em todos os lugares da terra. O eclipse lunar provoca um confronto entre passado e futuro, mas é o futuro que deve vencer, porque é a lua e os seus atributos, seus significados, suas funções é que estão eclipsados. Então, hábitos, olha que dica importante aqui para vocês. Hábitos, olha quanta coisa que a gente pode limpar, rodar, tirar, de cena, esvaziar, olha o quê. Hábitos, apegos, experiências baseadas em comportamentos viciados ou já conhecidos ou já desgastados devem ser substituídos e dar a vez a novas direções. Nenhuma situação desgastada e que represente um quadro de passado, já está passado, acabou, já era, não funciona, perdeu, perdeu luminosidade, perdeu função, resistirão ao eclipse lunar. o impulso para novas tentativas, para novas possibilidades é o que deve nos guiar e libertarmos de erros e pesos de experiências anteriores. Desgarrar. O que não aconteceu até agora, apesar dos nossos esforços, o que parecia para a gente uma possibilidade muito remota, muito improvável, muito distância, tende a nos surpreender, porque tem força para acontecer agora. Porque está liberto do peso do passado, liberto de experiências viciosas, viciadas, e abre um clarão, um quanto energético, para que possibilidades que estavam imprensadas se destaquem, se apresentem, corram. Então, tudo que está em potencial pode emergir e tem força para se concretizar num futuro muito próximo. O eclipse, todo eclipse tem essa natureza imprevista. Isso faz parte da qualidade do fenômeno do eclipse. e seus efeitos são inesperados. Não é uma coisa visadinha, que já estava com a cara que ia rolar assim, não. Podemos ser pegos, isso é importante também. Todo eclipse gera uma crise, gera uma intensificação. Esse é um dos efeitos do eclipse também. Intensificar um quadro que já está ali meio na borda. Então, a gente pode ser pego numa crise e temos que dedicar total atenção ao fato ou à situação que foi colocada numa condição, num ápice de crise. Isso pode ser de saúde, de finanças, de relacionamento, de trabalho, ok? De governo, se a gente fosse falar no mapa de um país, ok? Portanto, nunca devemos estar no limite, numa situação de limite de borda nas proximidades do eclipse, porque vai transbordar. Então, um dos efeitos do eclipse é intensificação, transbordamento, aprofundamento de crise. Devemos ter sempre uma folga, uma brecha, um espaço de manobra, uma margem de manobra, um descongestionamento, uma desintoxicação de uma situação, de um assunto, né? Para que, justamente, eles não emerjam aforem no eclipse e gerem uma situação de ápice, uma situação aguda, uma situação de transbordamento para o qual a gente tem mais dificuldade de administrar, controle, ok? significados básicos do eclipse. Um, é o campeão de... o campeão número um do significado ou de efeito de o eclipse. Ocultamento, esquecimento, saída de cena, perda de visibilidade, ostracismo, sumiço. Isso foi. Segundo, que a gente acabou de mencionar agora, crise e intensificação de alguma coisa que já está ali na borda, virando a borda. Terceiro, aceleração e precipitação. As coisas ganham velocidade. Tá? E quarto, inversão, troca de posição. Quem estava aqui vai para lá, quem estava ganhando perde, quem estava em vantagem entra em desvantagem, virado de jogo, quem estava nas pesquisas lá em cima, cai, quem estava lá embaixo, sobe. Isso é um fenômeno próprio do eclipse. Inversão de tendências. Quem estava de saco cheio de uma situação, resolve salvar e quem estava tentando salvar a situação, fica de saco cheio. Ok? Bom, então, é bom lembrar que todo eclipse decide algo. Decide algo. Nada fica mais ou menos, nada fica no banho-maria, nada fica cinza. Tá? Os pontos ou assuntos tocados pelos eclipses atingem seu ponto, seu estado crítico. Tá? A energia potencializada, o quanto energético liberado por um eclipse, permite eventos extraordinários que, em condições habituais, normais, não teriam força para acontecer. Não teriam força para acontecer. então, por mais difícil que possa ser a mola que impulsiona a nos libertar de padrões que impediam o desenvolvimento maior e a busca de experiências novas, por mais que pareça difícil, a gente deve entrar nesse impulso, nesse ritmo dessa mola propulsora que nos joga lá para frente e bem longe dessa situação desgastada que a gente eventualmente carrega. Principalmente no eclipse lunar. Ideias, insights, flashes, oportunidades, pessoas podem surgir inesperadamente em nossas vidas e despertar possibilidades, interesses, consciência, abertura que estavam inconscientes ou adormecidas. Então, anota aí quem é, quem surgiu figuras. Pode ser mesmo um contato, uma apresentação, uma pessoa que você conheça, pode ser alguém, um livro que você leia, um autor, pode ser uma palestra que você assista, uma aula que você assista, um vídeo que você assista, um filme que você assista e aquilo abre um clarão de consciência. Os eclipses, portanto, podem provocar momentos de extraordinária visão, como eu falei, isso é uma ideia, um tema, uma questão que dominará seu pensamento, impactará, impactará você energeticamente, emocionalmente, durante todo o eclipse. Aquilo que você não consegue nem parar de pensar nesse assunto que foi bem flagrado tema a questão que você resolveu que vai resolver, resolver o que vai resolver. Todo eclipse decide algo. O tema que ocupar nossas mentes surgido nesse período pode produzir mudanças espetaculares em nossas vidas. O eclipse lunar traz sempre uma experiência de despertar e um acontecimento em comum. Agora, o eclipse lunar provoca uma carga emocional, aumenta uma carga emocional, sobrecarrega nossas emoções, atiça nossas emoções, devido à intensidade emocional que ela levanta. E por isso, devido a essa intensidade emocional, a gente pode buscar apoio e segurança que sejam ilusórios. Devido a essa carga emocional que é atiçada no eclipse lunar, a gente pode buscar segurança e apoio em figuras, em situações, em pessoas, em relações que sejam ilusórias. acessão a isso. Podemos ser também forçados a deixar, abandonar atitudes, comportamentos, atividades ou pessoas que já foram muito importantes para nós e perderam o seu papel. As crises podem se agravar afetando profundamente o relacionamento com outras pessoas. Crises de relacionamento. Não é só afetivo. Relacionamento familiar, relacionamento com colegas de trabalho, relacionamento com funcionários, relacionamento com pessoas do seu meio social, com vizinhos. Outro ponto importante aqui do eclipse. Queda e reerguimento. queda e reerguimento. O que ou quem cair em declinar, cair no ostracismo, perder poder, perder luz, perder força, perder potência, perder visibilidade, perder audiência e entrar na sombra durante a vigência de um eclipse, durante um eclipse, não conseguirá reerguer ou voltar à luz durante a vigência de um eclipse. Durante a vigência de um eclipse, que eu já vou descrever para vocês qual é a duração dos efeitos de um eclipse. Como se preparar para um eclipse? Vamos lá. Já que estão chegando dois eclipses importantes, vamos dar umas dicas de como é que a gente se prepara para a chegada deles. Primeiro, obviamente, o melhor de tudo, é abrir espaço, abrir folga, abrir uma brecha para nós mesmos, para que a gente possa lidar com as emoções que estão nos afligindo, pois o nosso mundo interior está convulsionado. Não estranhe se tiver mais pesadelos durante essas vigências dos eclipses. E os pesadelos serão relacionados causar temas que estão convulsionando, angustiando a pessoa emocionalmente. Quer dizer, causando emoções de angústia, ou de assoberbamento, ou de situações que a pessoa pensa assim, é demais para eu dar conta, emocionalmente falando. Tá? Devemos dar dois, devemos dar prioridade, dois, para como se preparar com o eclipse. As atividades mais concretas que nos deixam e nos coloquem em contato com a realidade, com o concreto, com o palpável. Porque, justamente, durante o eclipse lunar, a gente pode estar numa situação de vácuo, de vazio, né? Durante o eclipse. se dedicar a tarefas, a práticas que nos botam mais no chão, o pé no chão, o concreto. Tá? E, três, por decorrência do que eu acabei de falar, as atividades, comportamentos, ou posicionamentos que provoquem um aumento de sobrecarga e estímulo emocional para a nossa vida psíquica, sobrecarreguem a nossa vida psíquica, devem ser evitados. Mais concreto, mais realidade, mais chão e menos comportamentos, demandas, atividades que nos coloquem emocionalmente no estado mais perturbado. A maior demanda emocional devem ser evitados durante o eclipse lunar. Vigência do eclipse. Qual é a duração do eclipse? Bom, vamos lá. Até o próximo eclipse da mesma natureza. Ok? Então, esse eclipse de setembro, agora, do dia 17, e o do dia 2 de outubro, terão os seus efeitos terminados, finalizados, nos próximos eclipses do ano de 2025, da mesma natureza. O eclipse lunar se encerra no próximo eclipse lunar de 2025. O eclipse solar se encerra no próximo efeitos, a vigência, até o próximo eclipse de 2025 da mesma natureza. Isso dá uma média de seis meses. Agora, vamos lá. isso fica acontecendo o tempo todo? Perturbando você o tempo todo? Os efeitos ficam se manifestando o tempo todo? Não. Ao longo desse período. Mas é a faixa de tempo onde podem ocorrer perturbações ou efeitos ou intensificações ou agravamentos ou saída de pessoas durante esse espaço de tempo ou você pode ter uma ocorrência e você fica lidando com os efeitos disso, com o eco disso ao longo desses próximos meses. Mas, pela minha experiência, o que eu vejo mais acontecer é que não se trata de um fato, um efeito deflagrado e aí você fica penando ou tentando administrar ou tentando driblar ou tentando aproveitar porque a força dos eclipses é extraordinária. Ou seja, se a gente já passa por trânsitos planetários que já reformulam a vida da gente, a gente pode imaginar que o eclipse tem uma costa energética maior do que a atuação dos planetas. Então, se a gente quer dar uma virada de vida, mas não está com o quântum energético para produzir fatos diferentes na vida da gente, é o eclipse que faz isso. Mas vamos lá, a gente pode contar com ele para isso, a gente pode usar o eclipse como um aliado. Mas o que é importante é que eu estava tentando explicar, geralmente não é um fato só, um dado só, um momento só, não. pipocam, pipocam situações ao longo dessa vigência do eclipse com a cara, com o jeitão, não é que acontece qualquer coisa, não. O céu é muito organizado, muito disciplinado, cada macaco no seu galho, cada planeta tem a sua função, cada signo tem a sua qualidade, cada casa tem o seu assunto. E um não se mete na vida do outro, vamos dizer assim. Então, pipocam assuntos ao longo desse período que vão criando desdobramentos ou fatos ou eventos ou efeitos naquela mesma linha de significados do eclipse que eu vou descrever para vocês, desses dois eclipses, que eu vou descrever para vocês logo adiante e principalmente em relação ao assunto da casa onde o eclipse aconteceu sobre o seu mapa natal ou principalmente se pegou um planeta ou um ponto, um ascendente ou o sol ou o meio do céu em relação aos significados que essa área ou as funções desse planeta cobrem. Ok? De novo, o céu é muito bem regulamentado, cada um tem a sua atribuição. ok? Vamos lá. É como uma orquestra, tem os violinos, as cordas, tem o clarinete, tem o piano, cada um participa da orquestra, esse céu é orquestrado com o seu timbre. Ok? Com a sua hora de entrar na orquestra. Ok? Muito bem. Então, isso tudo que eu falei é o eclipse lunar. Agora eu vou entrar no eclipse solar, que é a lua nova. Ocorre na lua nova quando o sol, lua e terra estão alinhados com a exatidão. É o sol que será eclipsado. Pode ser total ou parcialmente eclipsado. O sol será coberto pelo disco lunar. Aí você vê o escurecimento da luz do sol total ou parcialmente. pode ficar pretão, pode ficar um pouquinho, um pedacinho obscurecido pela atuação da lua sobre o disco lunar sobre o sol. E pode ser visto ou não, dependendo do ponto de observação da Terra. O eclipse lunar, ou desculpe, solar, de lua nova, provoca um confronto entre passado, presente e futuro. mas é o passado que deve prevalecer. Aí ganha passado, porque é o sol que está eclipsado. É a lua que vence e os seus atributos. Um deles é o passado. Dominarão a memória e as influências do passado. Lembramos, assim, de uma maneira absurda de antigos e velhos assuntos, de pessoas, de relacionamentos, de sentimentos, de problemas, de questões que voltam a ocupar a nossa mente e que a gente pensou que já tinha, isso aí já tinha saído, já não era mais uma questão. Hábitos, dependências, condicionamentos, voltam a ganhar força. Às vezes, coisas que a gente custou a se livrar, a se libertar, volta. as correntes mais conservadoras que defendem a tradição ganham destaque e movimentos coletivos que apareciam banidos da história são reavivados. As pessoas se sentirão, lua nova, eclipse solar, mais consoladas e mais confiantes com o que já é conhecido. mesmo que desgastado, mais conhecido, já sei quem é. O passado, sem dúvida, nessa situação do eclipse solar, oferece mais conforto para a situação que a gente está vivendo. Onde o presente não oferece solução melhor, o futuro parece se esquivar e o passado ganha força. Então, podem voltar nomes que pareciam já banidos. Tá? Agora, experiências bem-sucedidas e realizações que vingaram no passado e pessoas que foram de grande ajuda, de grande colaboração para nós, podem ser reaproveitadas. Surgem e podem ser reincorporadas. O que for relevante para o presente será perpetuado e usado como reserva de experiência, como precedente para orientações futuras. Vamos lá. Como é o sol que está eclipsado, é a vitalidade que pode estar abatida. É a vitalidade, o vigor. e também a clareza, a consciência, a capacidade de julgamento podem estar prejudicadas. As decisões podem não ser certas, podem não ser sábias, porque não vemos a coisa com clareza ou com a perspectiva objetiva. durante a vigência de um eclipse, passamos por uma limpeza, por finalizações, por encerramentos. Assim, pode ocorrer perda de situações, de coisas e de pessoas. Como se preparar para o eclipse solar? Primeiro, cuidar da vitalidade, zelar pela saúde, poupar energia, principalmente para quem está desgastado, cansado, exaurido, esse eclipse solar é grave, porque tem um abatimento da vitalidade associado ao eclipse solar. Segundo, limpar áreas de nossas vidas que estejam turbulentas e terminar o que for preciso, porque trata-se de uma conjunção. A lua nova é uma conjunção de sol e lua, então, a conjunção tem a ver com encerramento e recomeço. Então, o que estiver inacabado, a prioridade no eclipse solar é finalizar, é não ficar com nenhuma tendência, com nada inacabado. Terceiro, como se preparar para o eclipse solar? Abrir mão de atividades e hábitos que não contribuem para o nosso bom estado vital, que nos desvitalizam, nos desvigoram e nos desenpodera. vamos entrar aqui no eclipse do dia, queria lembrar que a vigência dos eclipses, que a gente vai conversar agora do eclipse lunar, então, vamos dar uma interpretada nesse eclipse lunar, se quiserem dividir a tela aqui e colocar na tela o eclipse lunar do dia 17 de setembro, que acontece no grau 25 de peixes, a lua no grau 25 de peixes, 25,46, quase 26 de peixes, e o sol estará no signo oposto, no mesmo grau, a 25 e 40 de virgem, tá? Então, temos aí essa posição em conjunção a Netuno, lá em cima, agarradinho, lá em cima. lembrando que a vigência do eclipse, desse eclipse, o dia 17 de setembro, ela ocorrerá até o próximo eclipse da mesma natureza, no ano que vem, que será o eclipse lunar de 14 de março, acontecendo no grau 23 e 57 de virgem, praticamente no grau 24 de virgem no ano que vem. E o eclipse lunar, que é o segundo que a gente vai estudar, que vai acontecer no dia 2 de outubro, ele se estende até o próximo eclipse lunar, que vai acontecer no dia 29 de março de 2025, no grau 9 de Ares. Então, vamos lá. O eclipse lunar, vamos falar sobre ele agora, acontecendo no grau, como vocês estão vendo aí na tela, 25 de peixes em conjunção a Netuno. Então, a primeira coisa que eu faria é olhar no mapa natal, projetar esse grau, olhar o mapa mandalinha que vocês calcularam e procurar esse grau, 25 de peixe, 25 de virgem, ou 23, 24, 28, 21, quer dizer, as proximidades desse grau, ver que casa que cai no mapa natal e que, e se algum planeta ou ponto ascendente meio do céu está sendo, recebendo a visita desse eclipse. A gente só considera conjunção e oposição, quadratura, cestivo, trigo, outros aspectos, não. Mas o eixo, conjunção e oposição, localiza ali, o que eu vou descrever agora, vai se manifestar na área, casa, ou planeta e ponto onde a gente tiver esse grau, esse grau marcado no mapa natal da gente. Ok? Muito bem. Vamos lá. Esse eclipse, a sombra desse eclipse passará pela América do Sul, México, Estados Unidos, Canadá, Costa Oeste da África e parte da Europa. Vamos lá. Devido à conjunção do grau da Lua a Netuno, a proximidade, vocês vejam que a Lua está no grau 25, 40 de peixes, Netuno está no grau 28 e o Nó do Norte, o grau 6 de Ares, caminhando em movimento retrógrado para encontrar se o Nó do Norte caminha em movimento retrógrado. Então, indo aqui para encontrar e andar para trás, vamos dizer assim. Ok? Para se aproximar mais ainda desse grau do eclipse. Mas, enfim, temos aí a conjunção Netuno-Lua. O que isso gera? No mapa levantado para Brasil, para Brasília, esse Netuno-Lua está caindo a cada 10. Ok? Vamos falar um pouquinho disso. E nós temos a presença do Júpiter aqui colado no ascendente, turbinando esse grau do eclipse. Júpiter está no grau 20 de gêmeos, mandando aqui uma quadratura bem sharp, bem aguda para o grau 25 de peixes e 25 de virgem, onde o eclipse está acontecendo nesse grau. Então, Júpiter também turbinando aí o grau desse eclipse. O que isso? Trocando em miúdos. Qual é o efeito principal desse eclipse? Eu já falei para vocês que o eclipse tem um efeito de esmaecer, desmaiar, tirar de cena, apagar, sumir, desaparecer, não é? É um dos efeitos do eclipse. O segundo é o efeito do transbordamento ou da intensificação ou da geração de estado agudo, crítico, geração de crise. Por isso que eu falei, não se entra num eclipse com uma situação do limite, porque ela vai subir o limite e transbordar. Então, sair do controle. No caso da presença de Netuno participando desse grau da Lua com o Sol, do eclipse lunar, o efeito provável vai ser de esmaecimento, desaparecimento, enfraquecimento, sumiço, devido à participação de Netuno. Então, o que a gente pode pensar é que vem por aí para os próximos meses um ciclo de indefinição e certeza, nebulosidade, pouca clareza, nuvens, nuvens no sentido das névoas, da coisa ocultada, pouco revelada. Ok? Então, a gente vai tirar daí algumas interpretações. A primeira delas é óbvio que na área onde cair no mapa da gente esse grau do eclipse ou planeta que ele pegar, a gente vai passar por um período de indefinição, incerteza, nebulosidade, não sei para onde levo, não sei como é que a situação vai ficar, está em aberto, estamos em transição, não tem nada certo em relação à área onde esse grau do mapa da gente se posicionar. Então, agora, olhando o mapa propriamente dessa alunação, a casa 10 tem a ver com o mercado, mercado, que gere a nossa economia, o que responde bem ou mal à gestão da nossa economia, o mercado está percebendo um ambiente pouco seguro, pouco transparente, pouco estável para investir. Então, tem um estado de um certo recuo para ver como é que vai ficar o país, como é que vai ficar o Brasil, como é que vai ficar a questão econômica, como é que vão ficar os juros, como é que vai ficar a inflação, como é que... Está pouco claro. Então, não dá para botar lá um investimento tão forte, pesado, que eu não sei para... Eu não sei atrás dessa fumaça toda, esse incêndio todo que nós estamos até nisso. Está acontecendo fisicamente, essa quantidade de incêndios e queimadas que estão acontecendo no Brasil, em várias áreas no Brasil, devido à falta de chuva, ao clima seco e, ainda por cima, queimadas, criando até essa coisa mesmo de um ar espesso, onde a gente nem enxerga o que está acontecendo. Isso, do ponto de vista físico, está acontecendo isso, climático, mas, do ponto de vista mais simbólico, também a gente está falando de coisas pouco claras, pouco transparentes, que não dá para ver muito não dá para apostar com muita nitidez para onde as coisas estão caminhando no nosso país. Então, aquela coisa, vamos esperar para ver depois da chuva, depois das coisas clarearem, para onde que os passos estão realmente apontando. Ok? É isso. Então, isso gera um clima de pouca transparência, de muitas especulações, de muitos boatos. Isso pode respingar sobre a credibilidade de governantes, de candidatos. A gente teve recentemente um escândalo associado ao ministro acusado de assédio por algumas funcionárias, por algumas mulheres que sofreram assédio de um determinado ministro, porque o eclipse não acontece só no grau exato, no dia do eclipse. Então, já vai sendo criado todo um campo, um campo propício para escândalos, especulação, boatos, ok? Que afetam a credibilidade de governantes, de candidatos, estamos em âmbito de eleições municipais aqui no Brasil, eleições americanas para presidente nos Estados Unidos. Então, também, isso também pode indicar a Casa 10 estar ligada às estatais, às empresas públicas, empresas de governo, performance de governo, a Casa 10 tem a ver com o poder executivo e as empresas públicas, e os órgãos públicos. Também, aqui, há uma indicação desse eclipse, também, de uma pouca, talvez, pouca eficácia ou resultados menos garantidos em relação à gestão de performance de algumas estatais ou da ingerência do poder público do executivo sobre algumas estatais. Isso tudo está sendo descrito ali por esse Netuno, Lua, lá na Casa 10 do mapa do Brasil. Escândalos ou mau uso das instituições públicas podem comprometer a reputação e a confiabilidade de governantes, de órgãos públicos, de pessoas que ocupam cargos do governo, executivo, não é só o executivo, governadores, prefeitos, presidente da República, que não é só o executivo morto. Estamos falando do executivo que, do ponto de vista da astrologia mundial, a Casa 9 descreve o poder legislativo, o judiciário, o judiciário, a Casa 11 o legislativo, o Senado e a Câmara e a Casa 10 o executivo. Vamos lá. Estaremos à véspera de eleições de novo aqui no Brasil para prefeito, eleições municipais. Também, a gente fala de as tendências não estão definidas, tá? Em relação, por exemplo, a essas, no caso de São Paulo, principalmente, há um empate, né, bastante, bastante aproximado dos candidatos, segundo as pesquisas, dos candidatos à prefeita de São Paulo, né, parece que está assim, um a um, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma vantagem maior de, pelas pesquisas, de intenção de voto para o prefeito em relação aos candidatos. Em São Paulo, a coisa está muito indefinida. então, é uma posição assim, Netuno, Lua, Peixe, de Casa 10, tem uma, uma indefinição do jogo político bem importante, mas com uma tendência à substituição, ou seja, a vencer quem não está no, no atual, ocupando o atual governo. Tem uma tendência nesse sentido, por conta dessa quadratura chute saturno, que é um dos indicadores astrológicos de substituição e não de manutenção ou de repetição de turnos do mesmo dirigente, do mesmo prefeito, do mesmo governador, do mesmo presidente, o que seja. Isso é mundial, tá? Vamos lá. No nível pessoal, isso é um quadro de indefinição sobre que direção é que a gente vai tomar. cada um de nós dependendo da área onde o eclipse vai se posicionar no mapa da pessoa. Pode ser na área de relacionamento, pode ser na área de condição de tratamento de saúde, pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, de moradia, etc. Ok? E também pode ser indicação, olha bem, isso aqui é bem importante, de desmanchamento, dissolução e incertezas em relação a algum setor importante da vida da pessoa que começa a se desintegrar, se desbaratar, se desmontar, que é um efeito bem de Netuno participando dessa, se dissolver. Tá? Dependendo da área onde esse eclipse estiver se manifestado. A gente vai parar aqui, vou convidar a Clei para voltar aqui para a nossa conversa, participar da nossa conversa, porque a gente vai entrar no segundo bloco, na análise do eclipse do dia 2 de outubro, que é o eclipse seguinte, que vai acontecer no grau 10 de Libra, vai cair em cima do meu Saturno, ai meu Deus. Então, vamos lá, antes da gente começar a interpretar esse segundo mapa, assim, importante, Júpiter turbinando o grau desse eclipse. Aí nós temos o segundo efeito do eclipse, em transbordamento. o Júpiter colado no ascendente desse eclipse, fazendo quadratura para o grau do mapa desse eclipse, da lunação levantado para o Brasil, caindo em cima do Sol, da Lua, detuno, quadrado, fazendo uma quadratura para esse grau, aí já vai para aquela coisa do excesso, do passar do limite, do estar alavancado. então, em situações, se a gente pegar o mapa, se o eclipse pegar um ponto do mapa da gente, uma casa, uma área, um planeta, aqui tem uma tendência a exceder, estar alavancado, estar acima das suas condições de gestão e a coisa ultrapassar o limite e transbordar. Transbordar de gastos, transbordar de trabalho, transbordar da sua capacidade de gerir aquela situação, aquele problema, aquela questão, porque você está acima da sua capacidade de gestão. Transbordou, ultrapassou, alavancou, exagerou, ok? Então, muito cuidado com essa onda do bombar, eu vou bombar, eu vou bombar e aí você passa do ponto onde você consegue equacionar, até porque essa quadratura Júpiter-Saturno que está no céu, está descrevendo essas situações de que para no segundo semestre, um pouco no primeiro semestre do ano que vem, ainda vamos ter essa quadratura Júpiter-Saturno para expandir, crescer, explorar novas possibilidades, que a gente tem que estar muito bem estruturado, Saturno, muito bem organizado, muito bem, muito bem gerido, muito dentro dos seus limites, porque será mais caro, mais custoso, mais esforçoso e levará mais tempo crescer. Quem está crescendo, expandindo, bombando nesse segundo semestre no ano que vem, em 2025, é quem já fez todo o dever de casa, todo o bom trabalho, está muito bem estruturado, está em condições bem administradas de dar um passo além. Esse eclipse está falando de um desdobramento ou de um alavancamento, de um risco de desdobramento, alavancamento, para quem não está bem manejado, não está dando conta das suas condições, da sua estrutura. Aí transborda. É isso aí. Vamos chamar aqui a Cleia de volta. Perguntas agora, pessoal, até observei aqui uma que eu vou trazer já, que é uma pessoa que está um pouco perdida, Márcia, de como ela visualiza na mandala dela os efeitos, como que ela entende em que caso está. Ok, pode colocar um mapa que a gente sugeriu, só para a gente poder apontar como é que aquele mapa MR que aí eu já aponta... Isso. Vocês estão vendo aqui na tela um mapa natal fictício, de uma pessoa fictícia, que eu fiz questão de trazer esse mapa porque a gente aponta aqui o seguinte, você tem um ascendente aqui da pessoa a 22 graus de Libra e a gente vê que aqui dentro dessa casa 12 tem um Saturno, a 8 graus de Libra. O eclipse do dia 2 de outubro vai acontecer no dia 10 graus, no dia 2 de outubro, no grau 10 de Libra. Então, vai cair em cima do Saturno dessa pessoa. Então, toda essa questão da estruturação, da estabilização dessa pessoa vai ser afetada. Toda a estrutura montada vai levar uma sacudida porque o eclipse vai cair nesse grau. Em relação ao eclipse do dia 17, que acontece no grau 20, 25, de peixes, aí não tem nenhum planeta caindo nos graus de Virgem e Peixes, mas cai na casa 6 e na casa 12. Esse grau 25 de Peixes cai na casa 6 e o Sol a 25 de Virgem cai na casa 12. Então, a casa 6, entre outras coisas, é uma casa de saúde, mas também é uma casa de trabalho, é uma casa de organização do dia a dia, é uma casa de sistematização da vida, de funcionários, de colaboradores de trabalho. Então, esse eclipse vai ter um impacto sobre a organização do trabalho, das funções, das atribuições dos colaboradores a partir do dia 17. Então, a pessoa localiza as casas, as casas sempre falam dos assuntos, cada casa tem um assunto, tem os planetas posicionados nos graus, distribuídos pelas casas, e você vai procurar o grau 25 de peixe e virgem e o grau 10 de Libra e Áries e ver onde cai. E aí, esses efeitos que eu estou escrevendo vão acontecer nessas áreas. Ok? Pode ir. Perfeito, Márcia. Depois, acho que foi a Denise que tinha deixado essa pergunta, você diz, dá um retorno aqui para a gente, Denise, se ficou claro para você, tá bom? Eu vi que as colegas também estavam tentando ajudar, muito bacana quando acontece isso, não é, Márcia? É. As outras que sabem um pouco mais, já estão um pouco mais familiarizadas, realmente, é bom. Mas aí, a gente, isso, a gente colocou o link aqui para vocês, Para quem não gerou o mapa natal, a mandala do mapa natal, a gente colocou o link aqui para vocês gerarem pelo site da Márcia, tá bom? Então, vamos ver. Um exemplo bom também para eu dar, pode colocar o mapa do Brasil? O que eu enviei? É, olha o mapa do Brasil para vocês entenderem como funciona para localizar no mapa de uma pessoa de um país o efeito de um eclipse. Esse eclipse do que vai acontecer no dia 17 de setembro, um grau 25, de mais ou menos, aproximado, 25, 40 e tal, de peixes, vai pegar o mercúrio do mapa do Brasil, tá? O mapa do Brasil, o mercúrio do Brasil está a 23, quase 24 graus de virgem e esse eclipse vai pegar o eixo virgem-peixe do grau 25, em cima do grau do mercúrio do Brasil, na casa 8. A casa 8 é uma casa de finanças, débitos, contas para pagar, o tal do fechar o débito fiscal, fechar as contas. Tá difícil fechar, acho que todo mundo está acompanhando isso, tá difícil fechar essas contas públicas e as nossas também, né? Porque tem o mapa do Brasil e o mapa de brasileiro. É o mapa do Brasil e de todos nós que formamos no país. Então, endividamento, fechar a conta, débito fiscal, vai ficar com o negócio da previdência, fazer corte na previdência, porque teve um aumento de, vai ter um aumento de salário mínimo e aí isso impacta a previdência, estão tentando cortar alguns benefícios, né? de quem se inscreveu para ter benefícios na previdência, isso tudo é eclipse sobre esse mercúrio, essas contas vão apertar até o próximo ano quando esse eclipse se desmota. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, isso na vida do país, mas podia ser na vida de qualquer um de nós. Sim. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do chat, depois eu vou partir para dar pesquisa, tá? Colocaram aqui qual a orbe que você trabalha para identificar conjunção e trânsitos de eclipse? Tá, olha, a gente considera conjunção e oposição sempre, você pode ter uma conjunção ou pode ter uma oposição, como esse caso do Brasil, teve o Mercúrio, o Mercúrio do Brasil vai receber uma oposição do eclipse no dia 17 de setembro. Eu daria uma orbe até de uns 4 graus para frente, não orbe alongada, não, 10, 12 graus, não, pode botar 4 graus, 5 graus, estourando para antes ou para depois do grau exato do eclipse. Ou seja, no eclipse o grau 25, a gente pode botar 21 de virgem e peixe, 22, 20, 28, 29, por aí. Vou pegar só mais uma pergunta aqui do chat, tem a ver com eclipse se não vai ajudar algumas pessoas que têm aí casa vazia, Márcia, a pessoa está em dúvida, o que significa casa vazia? Então, a casa vazia, eu acabei de colocar esse mapa hipotético aqui na tela, mostrando que esse eclipse caía na casa 6 dessa pessoa, onde ela não tem planeta nenhum. E a casa 6 é uma casa de saúde, é uma casa de trabalho, é uma casa de rotina, é uma casa de funcionários, colaboradores do dia a dia e está vazia. Vazia quer dizer é uma casa que não tem planeta. A casa que tem planeta ganha disparado da casa que está vazia. A casa ocupada por planeta, cara, você está o tempo todo atendendo demandas dessa casa, porque planeta gera evento. Então, fica sempre para depois, o assunto da casa vazia fica sempre para depois. para depois das exigências, demandas e ocorrências que acontecem nas casas que são ocupadas por planetas. Quanto mais planetas você tiver numa casa, mais aquele assunto da sua vida te domina. Te domina em termos de atenção, em termos de resposta, em termos de êxito, em termos de ocorrência, em termos de chamada de atenção. Bom, vou aqui para uma pergunta da pesquisa agora. É verdade que ano de eclipse é um ano ruim? Pois é. Todo ano é ano de eclipse. Não existe ano sem eclipse, infelizmente. Todo ano tem lá, a gente começou a falar disso no início da nossa palestra, todo ano tem dois pares de eclipse. Dois eclipses lunares e dois eclipses solares, necessariamente. Então, todo ano tem a presença dos eclipses, seja para trazer adversidades, ocorrências difíceis, provocações, desafios, mas também, como eu falei, os eclipses geram, principalmente o eclipse lunar, ele gera uma possibilidade extraordinária de eventos, de ocorrências que jamais poderiam acontecer na sua vida habitualmente. Entendeu? se a pessoa que colocou essa pergunta lá na pesquisa estiver por aí, pode se identificar aí, você teve sua resposta atendida. Como o eclipse afeta as casas e os seus significados? Então, os eclipses, eles necessariamente vão cair numa casa do mapa, necessariamente. Em algum lugar do mapa que é representado por uma casa. eles podem ou não ser posicionados em cima de um planeta, pode não acontecer, não tem planeta nenhum naquele grau, pode não cair em cima do ascendente, que é um grau importante, pode não cair em cima do meio-de-céu, mas em cima de uma casa, ou seja, posicionada numa casa, ele vai cair. Cada casa representa um assunto da vida. Quem fez as aulinhas de casa, quem assistia as aulinhas de casa, vai ver, eu descrevi ali nessas aulas que nós temos 12 casas e 12 assuntos, 12 temas, 12 áreas da vida que são representadas por uma casa. Então, tem a área da saúde, tem a casa do relacionamento, tem a casa das ambições profissionais, tem a casa da providência divina que se manifesta, tem a casa da família, da casa, dos imóveis, tem a casa das finanças, investimentos, aplicações financeiras, tem assunto departamentalizado por cada casa do mapa. E o eclipse vai cair numa casa. Quando cair numa casa, vai sofrer os efeitos do eclipse que a gente descreveu, sumiço, desaparecimento, esmaicimento, intensificação, crise, e, principalmente, esses efeitos que a gente está descrevendo especificamente em relação aos eclipses do segundo semestre. agora, uma última pergunta aqui das pesquisas que a gente selecionou, qual a interferência das conjunções na nossa vida? Então, toda conjunção, a conjunção é o ciclo mais forte que a gente vive em vida, ou seja, quando a gente tem uma conjunção de um trânsito, de um planeta fazendo conjunção a um planeta do mapa natal, quando a gente tem um planeta progrediu, fez conjunção com o planeta do nosso mapa natal, a conjunção quer dizer encerrou um ciclo, fechou uma história, estamos dando um ponto de um ponto a pé inicial e outra trajetória. Então, a conjunção marca um encerramento e o início de uma outra etapa. Importante lembrar que todo mês, todo mês, a gente vive isso, quando chega a lua nova, a lua nova é uma conjunção do sol e a lua. Toda lua nova inaugura a lua. Muito bem. Bom, agora que a gente já respondeu algumas perguntas, até pra gente estar finalizando esse primeiro bloco, falando sobre o primeiro eclipse dos dois últimos do ano, vamos fazer perguntas aqui pro pessoal também, Márcia, que eu tô vendo aqui perguntas bem diversas, desde as pessoas que conhecem um pouco mais, que dá pra ver pela pergunta, quanto pessoas que ainda são iniciantes. Então, responde aqui pra gente nos comentários, pessoal, quem aqui nunca estudou astrologia e tá começando e por isso tá com um pouco de dificuldade aí no entendimento, aí coloca iniciante pra gente aqui nos comentários, só pra gente ir identificando. e quem já é, já tem ali, já começou, já estudou um pouquinho, quer começar a se aprofundar, coloca aqui pra gente que vocês estão se aprofundando. E quem já tá no intermediário, já quer levar a astrologia como profissão, né, além de autoconhecimento, coloca aqui pra gente nos comentários, astrólogo, só pra gente saber. E quem já é aluno, que sempre acompanha a Márcia, coloca aí aluno e fala como é bom ser aluno da Márcia. Isso. Deve ter muito aluno aí. Intermediário, astrólogo profissional e aluno da Márcia, iniciante, 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 já sou astróloga, astrólogo. Que bom. Eu nasci, vamos pesquisar aí a certidão de nascimento, quem colocou aí que não sabe que hora nasceu. Aprofundando, bacana, já começaram de algum ponto, astrólogo, me considero avançado, ótimo, estudo astrologia, mas me sinto eterno, me sinto eterno aprendiz, é isso mesmo, só assim que a gente aprende mais. É eterno estudante, astrólogo é eterno estudante. É. Aprofundando, aluna da professora maravilhosa, sou leiga, astrólogo, astrólogo, uma turma bem diversa, né, Márcia? Nós temos aqui. É, bem heterogênea. É, de meio a bem. Que bom. Espero que todo mundo esteja aproveitando, tanto os que já têm conhecimento, estejam acrescentando conhecimento conhecimento com essa explicação sobre os eclipses, ou pelo menos revendo, né, como quem está iniciando esteja conseguindo também entender o impacto, né, desses fenômenos tão misteriosos, né, que estão aqui. Volto no segundo bloco para a gente estar fazendo as perguntas para vocês. Tchau, tchau. Então, estamos aqui retomando, vou pedir para dividir a tela, colocar o mapa do eclipse solar que vai acontecer no dia 2 de outubro. Então, olha só, esse eclipse solar, ele vai cair no grau, vai acontecer, ocorrer, né, no grau 10 de Libra, com Sol, o Lua, né, conjunto aqui no grau exato, né, uma Lua nova, 10 graus de Libra, o Mercúrio também está encostadinho aqui no grau 11 de Libra, e levando uma quadratura danada aqui apertada de Marte, Marte no grau 15 de Câncer, desafiando, né, numa quadratura, esse grau do eclipse. notem também que esse eclipse levantado para o mapa, para o Brasil, para Brasília, leva uma configuração forte, carrega uma configuração forte para a casa 8, tá, do mapa do eclipse, né. Então, vamos lá, vamos interpretar isso daí. Então, é uma Lua nova, conjunção a Mercúrio, né, e de casa 8, e levando uma quadratura de Marte. O eclipse desse dia 2 de outubro, ele ocorre, ele pega aqui o sul da América do Sul, tá, a região mais afetada. O que que a gente pode interpretar desse mapa pela quadratura de Marte? O que que está eclipsado, né, é um eclipse de Libra? Ah, antes de mais nada, veja que grau no mapa de vocês cai esse 10 graus de Libra, porque ali é que vão ocorrer os efeitos que eu vou descrever agora desse eclipse. O mais difícil aqui vai ser realmente a gente conseguir resolver as coisas na base do consenso, da posições democráticas, ouvindo o que os outros têm a propor ou a sugerir, resolver as coisas diplomaticamente, isso está difícil porque é um eclipse de Libra, então são as qualidades librianas que estão, vamos dizer, desafiadas no sentido eclipsadas, né, então, principalmente recebendo a quadratura de Marte, então nós vamos ter várias situações ocorrendo na vida da gente, coletivamente, na vida de cada um de nós, onde a gente precisará resolver questões que talvez as nossas habilidades diplomáticas, harmonizadoras, contemporizadoras, escutando a versão do outro, estejam obliteradas, estejam fuscadas, e principalmente devido à quadratura de Marte, provocando o quê? Acirrando disputas, beliposidade, medição de forças, provocação, imposição, agressividade, belicosidade, então, esforço de paz, de cessar guerra, de cessar fogo, né, estão bem complicadas de terem êxito a partir desse eclipse. Esse eclipse também vai acontecer muito próximo das eleições presidenciais nos Estados Unidos e as eleições para municipais aqui no Brasil. Então, acredito que o tom vai subir muito, né, o tom de provocação ou de animosidade, de disputas que não são delicadas, não são somente de palavras talvez mais duras, mais grosseiras, mais, tipo assim, ganha quem for mais delicoso, mais agressivo, né, eu diria assim, os bons modos vão ficar em segundo plano, né, a partir desse eclipse do dia 2 de outubro de novo, como eu falei, muito próximo das eleições presidenciais americanas, em plenas campanhas ou debates, né, das eleições americanas, e no Brasil, muito próximo aqui das eleições municipais, onde houver segundo turno, né, também pode ter essa fase de debates mais acinrados, mais provocadores, mais atiçando belicosidade do que respeitando, né, as opiniões, as colocações de cada um, né, isso é um ponto. Outro ponto que a gente vê muito forte, porque esse eclipse vai estar acontecendo na casa 8 do Brasil, a gente também vê de novo uma intensificação, um agravamento de crises relacionadas a déficit, déficit orçamentário, déficit fiscal, contas públicas, mas também as nossas próprias contas, né, então, muito, de novo, corte de programas sociais ou de quem recebe benefícios sociais, né, isso pode ter alguns cortes, alguma revisão de distribuição de alguns benefícios por conta desse Marte quadrando aqui planetas na casa 8. E, de novo, ou seja, isso vai doer em alguém, isso vai doer no bolso de alguém, mas, de novo, também no nível pessoal, a gente fica muito atento, né, a nossos riscos de endividamento, de perdas financeiras, de maus investimentos, mais aplicações financeiras, né, e também muito agravamento de contas compartilhadas, ou seja, discussões mais severas, brigas mais intensificadas especificadas em relação a, por exemplo, litígios, divisão de contas, né, de pensão, de discussão, por exemplo, de divórcio, separações em relação a contas, quem paga o quê, quem paga quanto, quanto de pensão vai ser destinado a filhos ou dentro mesmo de um casal, de um casamento, ou de uma sociedade, discussão em termos de brigas mesmo, desentendimentos, agravamento dos entendimentos em relação a quem gasta o quê, quem paga o quê, em relação a condomínios, por exemplo, aumento de portas de condomínio, que é distribuição, distribuição de contas, distribuição de despesas, despesas extras, tudo isso vira motivo de briga, motivo de discórdia, motivo de conflito. Então, seria um momento assim, desfavorável para que essas discussões, essas colocações em relação a despesas comuns, né, pagamentos de contas comuns, renda conjunta, quem paga o quê, quem está pagando demais, né, a mais, vai chiar, vai pedir revisão dessa distribuição de contas, de responsabilidade ou de pensão, quem está recebendo de menos, vai chiar, vai brigar, vai entrar com pedido de revisão, porque isso é um assunto aí para essa parada aí, dessa, a Casa 8 também está ligada a impostos, né, nós estamos também no meio aí de aprovações de reformas fiscais, reforma tributária, né, reforma de impostos, que a alíquota já subiu bastante em relação ao projeto inicial, aí vai ter setores chiando, também, esse março quadrado, essa planejada na Casa 8. E, finalmente, como os eclipses têm esse efeito também de agravar, intensificar, transbordar, trazer um assunto, né, que se torna crítico e que demanda nossa atenção total, a Casa 8 em astrologia está ligada a crises, agravamentos, intensificação, intensificação de temas e assuntos que vinham, 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 e agora a coisa está num ponto agudo. Então, o que a gente pode ler no mapa desse eclipse como efeito é Marte, aceleração, corrida, precipitação de assuntos que se tornam rapidamente agudos, rapidamente críticos. Estamos falando de novo, se quiser dar esse exemplo, das queimadas no Brasil, da falta de chuva, da falta de água, de seca de rios, isso pode rapidamente, porque o 2 de outubro está ali na esquina, ser agravado, não reduzido, pacificado, estabilizado. Então, medidas em relação ao que a gente sinta na vida da gente, que pode rapidamente se agravar, seja em termos de relacionamento, em termos de saúde, em termos familiares, em termos financeiros, em termos amorosos, em termos de incêndios e queimadas e de desates climáticos, que sejam rapidamente tomadas providências antes de a situação poder se agravar. Essa é a jogada aqui do nosso mapa, o que está sendo dito, o que está sendo, o que está sendo, vamos dizer, mapeado, o que está sendo alertado, o que está sendo pedido como providência. Então, antes da coisa pegar fogo, a gente, a gente toma atitude, resoluções rápidas, antes que a coisa, antes que a febre chegue numa temperatura mais alta. Essa é a dica aqui desse mapa do eclipse. Agora, para finalizar a nossa conversa, que é a nossa aula, que está bem bem longa aqui, mas tem bastante assunto, que eu quero finalizar com, para mim, o que seria a cereja do bolo, que a Clei falou aqui no início da nossa aula, em cereja do bolo, que eu, para mim, a cereja do bolo vem agora, que é uma interpretação dos efeitos, dois eclipses, qualquer eclipse, qualquer eclipse, esse, o ano que vem, que passou no início desse ano, em março desse ano, em abril desse ano, em qualquer eclipse que vier, eu vou interpretar para vocês aqui, no último bloco, o que acontece, quais são os efeitos prováveis, quando um eclipse cai nas proximidades do grau de um planeta do nosso mapa natal, por conjunção e oposição, e sobre o ascendente e sobre o meio do céu. Então, nós vamos interpretar aqui, rapidamente, os efeitos dos eclipses sobre o planeta ou ponto do mapa natal, muito em cima dessa ideia de que um eclipse gera um agravamento, um agudamento, uma intensificação, um transbordamento das funções, das atribuições ligadas ao planeta, sempre por conjunção e oposição, ou quando cai sobre o ascendente, o meio do céu, ou sobre os nodos linares. Que efeitos são esses? É muito ligado à ideia, como eu falei, de transbordamento, que eu vou chamar aqui de colapso. É algo que já vinha se apresentando como um potencial de transbordar e quando o eclipse pega esse grau, que se posiciona sobre um planeta natal ou ponto natal, ocorre uma dificuldade de manejar e administrar os fatos associados à função daquele planeta de um modo que a gente não administra ou entra em colapso. Eu vou chamar de colapso. Com uma dificuldade maior de se ter controle ou administrar aqueles pontos associados ao planeta, às funções do planeta, com recursos normais. dentro da normalidade, porque não estará mais dentro da normalidade que ocorre realmente essa situação do agravamento, da intensificação, da aceleração e, eventualmente, até de um colapso da função daquele planeta. Ok? Então, vamos lá. Começando sobre a conjunção ou posição de um eclipse sobre o sol, sol natal de uma pessoa. Podemos ter um colapso, um agravamento, uma intensificação, uma aceleração, um transbordamento ligado à questão da vitalidade, vitalidade, vigor, sol, saúde, sobre autoridade, sobre poder, sobre colapso de prestígio, de visibilidade, colapso ou agravamento, intensificação ligado a figuras paternas, figuras pai, sogro, chefe, figuras que têm um simbolismo paterno, uma representatividade paterna, sobre figuras masculinas, marido, companheiro, namorado, pai, ou que exerçam posição de autoridade na vida da gente, chefes, governantes, dirigentes, domingos presa, colapso sobre a confiança pessoal, transbordamento de eventos, intensificação de situações que colapsam a minha confiança pessoal, a minha autoestima, sol, o meu senso de identidade, de valor pessoal e de capacidade de gerir, comandar, inclusive, eventualmente, perda de poder, se cai sobre o sol, descrédito, desprestígio, perda de importância, de visibilidade, ostracismo, eclipse caindo, se posicionando sobre a lua do mapa natal em conjunção ou em oposição ao grau da lua natal, colapso, agravamento de situações que afetam os vínculos, que colapsam vínculos, colapso de relacionamentos próximos, íntimos, ou que afetam figuras, colapsos, agravamentos, intensificação, que afetam figuras maternas ou derivados maternos, que são a irmã mais velha, a sogra, a tia, a madrinha, a avó, todo esse conjunto de significados associados à matriz do materno, ou de figuras femininas próximas, a melhor amiga, a irmã, prima, ou de fontes de figuras que sejam, ou situações ou figuras que sejam fontes de acolhimento e nutrição. também afeta muito de uma maneira arriscada, delicada, processos, estados de gestação. Também impacta sobre perda de popularidade e público. Também afeta a fertilidade, né? Se estiver ocorrendo o eclipse sobre a lua em momentos de fecundação, fertilidade, gestação, tentativas de gestação, não é uma indicação de êxito ou sucesso nessa tentativa de gestação, fecundidade. Também afeta, colapsa, intensifica, agrava situações de clientela, perda de clientela, diminuição de clientela, assim como para a vida doméstica. colapso emocional gerando extrema vulnerabilidade, sentimento de carência, sensação de desprovimento e desproteção, desamparo, colapso sobre aquilo que me gera uma sensação de proteção, abastecimento, cuidado. Bem importante observar em mapa de criança, em mapa infantil, o eclipse caindo sobre a lua natal da criança, no sentido de aumentar ou deflagrar ou colapsar o sentimento de proteção, portanto, gerando um sentimento de desamparo, desproteção, desabastecimento, desprovimento, descuido, descuidado. eclipse ocorrendo sobre o Mercúrio natal, conjunção ou oposição, colapso sobre os meios de comunicação que a pessoa utiliza, computador, telefone, equipamentos, contatos, ajudantes, colaboradores, funcionários, equipe, representantes, colapso sobre negociações que estavam em curso, trâmites, papéis, burocracia, colapso mental, inclusive com risco de exaustão mental, do burnout, mental, com dificuldade maior, cognitiva, de aprender, de assimilar, de se expressar, de ter coesão, coordenação, lógica e clareza de pensamento e colapso nas negociações que estão, como eu já falei, em curso, venda, compra, aquisição, ok? Eclipse caindo sobre a conjunção ou oposição da venda de natal, colapso para a vida afetiva, para o relacionamento, para relacionamentos com pessoas para as quais nós damos importância afetiva, tem valor afetivo, colapso sobre a vida financeira, sobre ganhos, compras, receitas, cobranças, entradas e inclusive pode ser uma indicação de subtração de benefícios, vantagens, ganhos ou da receita. Desaparecimento, afastamento de pessoas com quem aparentemente estávamos nos relacionando bem. Risco para resultados estéticos. colapso estético. Então, não é uma indicação de um momento favorável para se obter bons resultados estéticos. Colapso nos relacionamentos com pessoas que eram fontes portadoras de benefícios, vantagens, facilidades e conforto. Produziu conforto para a gente. Eclipse sobre Marte. conjunção e oposição. Colapso sobre a vitalidade, sobre o espírito de empreendimento, sobre a força, liderança, comando. Colapso sobre a capacidade de tomar iniciativa e tomar decisões. Desaconselhável para cirurgias eletivas ou exames invasivos. colapso para figuras masculinas que têm uma função ativa em nossas vidas. Perda, desaparecimento de figuras que têm um papel proativo, dinamizador e que comandavam uma situação determinada em nossas vidas. era a cabeça de um assunto em nossas vidas. Colapso sobre a autonomia e tomada de decisões. Agravamento para riscos, agravamento, aumento de riscos de acidentes e cirúrgicos. Colapso causado por disputas, concorrências, brigas e animosidades. risco maior de se sofrer violência. Eclipse sobre Júpiter Natal. Colapso sobre a capacidade de gerar crescimento, expansão e prosperidade. Colapso pelo desaparecimento de pessoas e situações que geravam crescimento, expansão e prosperidade e grandes benefícios em nossas vidas. Colapso sobre prestígio e sobre o trato ou o trato de questões jurídicas ou julgamento e decisões legais. Colapso sobre situações que geravam benefícios e facilidades. Colapso sobre otimismo, fé e confiança. O que eu chamo de colapso são situações que agravam, intensificam e dificultam a nossa gestão e administração daquele assunto de novo em termos normais, em termos regulares, em termos usuais. Colapso e agravamento causado por gastos excessivos, falta de limite, desperdício e falta de provisão. Eclipse sobre Saturno Natal. É principalmente complicado para pessoas idosas. Pessoas idosas, o eclipse cair sobre Saturno Natal de pessoas idosas e caindo sobre o Saturno Natal nosso indica um risco maior, um colapso, um agravamento para as pessoas idosas da nossa vida, avós, tios, pai, mãe, etc. colapso para a estrutura, estrutura da vida pessoa e para o que e quem trazia segurança, sustentação, organização, estabilidade e previsibilidade. Colapso da estabilidade. Colapso sobre a capacidade de estruturar e gerir, executar, fazer acontecer, fazer funcionar. Colapso sobre a produtividade. desaparecimento de situações e pessoas para quem se delegava responsabilidade e para pessoas que nos traziam segurança. Impacto importante para o pai. Saturno indicador astrológico e paternidade. Colapso na área de trabalho e na capacidade de produzir. Desaparecimento de uma função, de um trabalho importante, de um cliente importante que sustentava, mantinha a estrutura. colapso ou desaparecimento de pessoas e situações que nos traziam estabilidade e nos davam estrutura. Colapso sobre o cumprimento de prazos. Isso pode gerar também interdição de obras ou não autorização para executar as obras. Colapso que pode levar a escassez, redução dos meios, das possibilidades e, portanto, encolhimento, gerando encolhimento, redução. Colapso devido a situações que levam ao encolhimento, à limitação e a saída de pessoas ou situações que, pela saída delas ou dessas situações, isso gerou um aumento da carga, uma sobrecarga, um excesso de trabalho, medo, solidão e paralisação. Eclipse sobre Netuno no mapa natal. Colapso sobre a imunidade, com vulnerabilidade maior para vírus, bactérias, epidemias. Colapso devido a tratamentos e diagnósticos equivocados. Agravamento dos efeitos colaterais de medicações ou tratamentos. agravamento de perda de memória, de concentração e de assimilação. Colapso devido à desplicência, negligência, falta de verificação e acompanhamento de perto de um caso, de uma situação, de um trabalho, de um negócio, de uma documentação. Colapso devido à desilusão, traição ou por ser deixado na mão. Alguém se manda, te deixa na mão. Colapso devido ao equívoco de avaliação, de suposições enganosas, de excesso de entrega, delegação, sem acompanhamento e verificação posterior. Colapso por debilidade física ou psíquica, por dificuldade de reagir, atuar, interferir nos processos, no andamento das coisas e por submissão, está submetida, submissa, submissa alguém a uma situação. Colapso por desorganização, falta de clareza, falta de coordenação, de coordenar a situação, de enxergar e definir como as coisas devem seguir, devem ser orientadas, devem ser conduzidas. Falta de clareza e indefinição sobre como as coisas devem ser conduzidas. Eclipse sobre urano natal, colapso por mudanças súbitas, virada de jogo inesperadas, cortes ou saída de pessoas ou situações sem tempo para organizar ou planejar o processo. Colapso nas ferramentas tecnológicas, plataformas, equipamentos, arquivos digitais. Colapsos causados por estresse excessiva que são intensificadas pelo eclipse. Mudança do cenário, saída de pessoas, separação com as quais não se esperava, pelas quais não se esperava, gerando estresse. Colapso por mudanças brusca de direção dos acontecimentos, inclusive inversão das tendências. Colapso por aceleração de acontecimentos, os quais não se consegue acompanhar, processar e fazer as alterações a tempo. Colapso por não se conseguir manejar ou encontrar alternativas e novas opções. Colapso por você ter sido tirado de cena ou cortado abruptamente de um trabalho, de uma família, de um grupo, de uma relação, de um projeto. agravamento para risco de acidentes. Colapso por não conseguir se livrar de uma situação a tempo. Colapso causado por agravamento da intolerância dos envolvidos. E colapso por ser tirado do jogo, perder posição ou perder situação. Finalizando aqui, eclipse sobre Plutão. Risco maior de desaparecimento, de encerramento de ligações, de pessoas, de relações, de situações. Colapso por desaparecimento ou saída de pessoas que tinham grande poder na situação ou naquela área da sua vida. Colapso por desempoderamento, perda de poder. Agravamento de danos e prejuízos. intensificação de estados agudos. Colapso de poder ou de figuras poderosas que podem sair de cena, inclusive no mapa de um país. Intensificação da destruição, por exemplo, no caso de conflitos armados ou de situações de litígio. Colapso por dificuldade e perda da capacidade regenerativa, restauradora, de ressuscitamento, de recuperação, de renascimento. Colapso da capacidade de recuperar, de se refazer. Inadiplência, falência, endividamento. Colapso por perda de renda, por perda de emprego. Colapso por perdas dolorosas que podem vir acompanhadas de traição, abandono e humilhação. Colapso por rebaixamento e de golpe para o ego. Agravamento, aumento de risco de violência, dano, prejuízo e roubo. Exposição maior a situações de perigo. Fechando aqui, eclipse sobre o ascendente. Colapso sobre o corpo físico, debilidade física, crise ou agravamento de um sintoma físico e risco mesmo para a integridade física, integridade do corpo. Colapso sobre a autonomia e a capacidade de interferir, agir e guiar as situações sobre o modo individual de conduzir uma situação. Perda dessa capacidade. Há uma redução do que você possa fazer ou uma redução das suas opções individuais. Eclipse sobre o meio do céu. Colapso sobre a reputação, sobre a imagem pública. Colapso sobre o poder que a pessoa ocupa se tiver cargos e posições elevadas. Ou para aqueles que ocupam posições elevadas e cargos elevados em sua vida caso você seja a pessoa subordinada. Subordinada a um chefe, um diretor, etc. Crise e agravamento das condições do mercado em que você atua profissionalmente. E perda de posto e posição. Colapso de empresas da empresa ou da área de mercado para o qual você trabalha. Colapso sobre o padrão de vida da pessoa. Agravamento que prejudica, agravamento de situações que prejudica o status ao padrão de vida da pessoa. Colapso causado por circunstâncias externas críticas e que e agravamento dessas condições externas. Para um governante é um mau presságio e impacta sobre a sua autoridade. E, finalmente, pode ser uma indicação de desaparecimento de figuras de autoridade ou de prestígio ou reposição, substituição de figuras de autoridade no caso de uma empresa, no caso de um governo, no mapa de um país. Eclipse sobre os nodos lunares do mapa natal. Vai coincidir com o retorno nodal, ou seja, a volta do nodo sobre o nodo natal, ou proximidade do retorno nodal. Isso pode gerar colapso ou agravamento sobre questão de saúde associada aos signos dos nodos lunares no mapa natal, ou aspectos planetários que a gente tenha no mapa formados com planetas ao nosso nodo lunares no mapa natal. colapso sobre relacionamento com desaparecimento e saída de pessoas significativas para a vida da gente. E colapso causado por fatores, fatores, circunstâncias que nos obrigam a remanejamento da nossa direção de vida. São retiradas pessoas, circunstâncias, meios, situações que nos mantinham, que mantinham a pessoa na mesma direção de vida, obrigando ela a fazer um remanejamento de direção de vida, de caminho de vida. Gente, é isso, fico por aqui, é bastante assunto, bastante conteúdo, mas vocês vão ficar bem afinadinhos, bem informadinhos sobre como os eclipses funcionam, não só esses do segundo semestre desse ano, mas os eclipses em geral. Agora vocês estão munidos de conhecimento para saber como lidar com eles. É isso aí, gente. Cleio, pode voltar aqui e a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Terminamos aqui a interpretação dos eclipses sobre os planetas natais. Perfeito, Márcia, eu vou só repetir aqui a senha para quem ganhou lá, quem está no grupo VIP, que as pessoas estão pedindo, então fica ligadinho aí, gente, quem está no grupo VIP para acessar o presente é 120918, tá bom? 120918. E agora a gente vai responder algumas perguntas desse segundo bloco, para depois a gente estar fazendo o sorteio. Então, acredito que vocês estejam ansiosos aí também, e eu vou começar com uma pergunta que apareceu bem recorrentemente aqui, Márcia, enquanto você falava um monte de coisas não tão legais, digamos assim, que vai acontecer através do eclipse, o pessoal está falando, vai vir alguma notícia boa? Tem alguma notícia boa desse eclipse do dia 2? Não, a história do eclipse é sempre essa, a gente conversou bastante sobre isso, existe quatro efeitos dos eclipses, primeiro, desaparecimento, some, sai de cena, então, quem a gente quiser que desapareça, é hora de mandar para o espaço, ou se a gente quiser dar um perdido de uma situação qualquer que a gente não está mais afim de fazer parte, o eclipse, é um dos sinais dele, o segundo é agravamento, por isso que a gente fala, o agravamento é sempre de uma situação que está na borda, eu estou com a pressão lá em cima, a pressão alta, vem o eclipse, não é bom, aí eu estou com 10 quilos acima do meu peso, não é bom, eu estou devendo 20 paus aqui para o meu ex-namorado, não é bom, estou devendo seis parcelas do condomínio, não é bom, porque o eclipse ele intensifica, então, aquilo vai para um ponto que fica muito mais difícil a gente administrar, administrar com os meios normais que a gente expõe, por isso que eu descrevi sobre cada planeta, o que que pode gerar um agravamento da situação que eu estou vivendo, relacionado à função do planeta, e, por outro lado, a gente descreveu também que o eclipse pode sempre gerar uma soma de energia extraordinária, é a mesma soma de energia das tempestades, dos vulcões, dos excessos climáticos, é too much, mas o too much é que faz a gente também conseguir alcançar voos, alcançar possibilidades que em vias normais não, a gente não conseguiria. Certo. Tem uma pessoa aqui que parece que vai viajar no dia 3 de outubro, ela já está preocupada com as influências, o que que você tem para dizer para ela, Márcia? Não, viajar, eu também já cansei de viajar em viagens, em eclipses, mas sempre acontece um fator inesperado, tipo, se eu tenho uma conexão apertada, não é legal, porque pode ter um pequeno atraso, né? E aí eu não consegui chegar a tempo para o segundo voo, ou a pessoa que tinha combinado que encontrar comigo em tal lugar, essa parte da viagem, eu já tive cancelamentos de uma parte da viagem no eclipse, porque a pessoa que vinha se encontrar comigo não pôde. Então, a gente sempre no eclipse tem esse fator inesperado, a coisa não sai assim toda arrumadinha, como é normal, porque tem esse quanto energético, toda vez que você soma energia para um fato, ele não se dá de maneira linear. Então, pode contar, não acho que seja necessariamente nada grave, nada catastrófico, mas imprevistos, imprevistos que a gente tem que trocar de hotel, por exemplo, remanejar um roteiro, sempre. Muito bem. Mais alguma pergunta aqui no chat sobre esse eclipse do dia 2, gente? Enquanto vocês colocam aqui mais uma pergunta de vocês, eu vou aqui para a pergunta da pesquisa, tá? Eu acho que você já respondeu, Márcia, mas eu vou mandar a pergunta de novo aqui, você me disse, você já falou, se é o caso da gente reforçar aqui. Qual a duração dos efeitos do eclipse? por exemplo, vai começar até o próximo eclipse da mesma natureza. Então, a gente pode botar seis meses. De novo, deixar bem claro que não fica durante seis meses acontecendo um monte de coisas. Não, não é assim. Pipoca eventos relacionados àquele, àquela área da vida, que talvez você consiga concluir ou resolver ou dissipar no próximo eclipse. Mas não quer dizer que fica queimando lâmpada os seis meses. Sim. Aqui é uma pergunta um pouco extensa, eu não sei se você consegue deixar ela com uma resposta mais direta, devido ao nosso tempo também, mas é, como os eclipses poderão afetar cada signo solar ascendente, como pode afetar o Brasil e as relações internacionais? É bem complexo. No Brasil, já falei, já falei bastante disso, que no Brasil esse eclipse do dia 17 cai sobre as nossas contas. Eu quero ver o negro fechar a conta nesses próximos seis meses. Para quem, de novo, para quem foi subindo o gasto, foi fazendo projeções, começar pelas nossas contas públicas, que a Casa 8 fala de contas públicas, também, do déficit, ou do fechamento de contas, ou do balanço, balanço comercial, ou seja, quando a gente entra no eclipse com desequilíbrio financeiro, alavancado, ou fazendo investimentos altos, aguardando o retorno, no caso do Brasil, como esse eclipse cai sobre o Mercúrio de Casa 8, talvez a gente tenha que, vamos dizer, fazer um recálculo em relação a, ou para quem está com parcelas muito altas, parcelas de carro, apartamento, é bom não ir acrescentando mais parcelas, porque a conta, justamente, do eclipse sobre o Mercúrio, é que a gente pode estourar um pouco o nosso orçamento, isso acho que está acontecendo aqui no Brasil, isso está difícil, está difícil fechar receita com os investimentos que se pretende, as melhorias que se pretende fazer, as contas todas têm que se pagar, os aumentos que têm que ser dados, eu acho que é muita conta, é muita soma para se projetar quando você está recebendo o eclipse sobre o Mercúrio do Brasil, é um desafio para economista assim, de mão cheia. Bom, vamos todo mundo se preparar aí, hein, gente, cortar aí os gastos, organizar os financeiros. Você pode fazer estrada, estou dizendo o país, quer fazer investimentos, quer fazer melhorias, normal, né, tem projetos de porte, estamos com esse problema de queimadas, que tem que ser gasto de dinheiro, tem aumento de salário mínimo, tem que, então, você equilibrar a receita com todas essas pontas, eu sei, sou síndica de prédio, eu sei como é isso, como é você equilibrar a receita quando você tem que, receita coletiva, quando você tem uma entrada fixa, que é o pagamento do gasto de condomínio, você quer fazer melhorias, você quer fazer avanços, você quer fazer manutenção, tem o dissídio de funcionário, e tem que caber. Agora, uma última pergunta aqui, vou pegar a da Simone, ela está falando, quem tem muitos planetas afetados pelo eclipse deve evitar viagem, cirurgia, e outras decisões importantes? Sim, eu acho que, como eu falei desde o início, tem duas coisas do eclipse que eu gosto, que é, que eu gosto de, primeiro, de falar, não se entra no eclipse numa situação limite, então, o que eu tiver que resolver, assim, de peso, não dia a dia, mas coisas importantes, vou vender um imóvel, vou fazer uma cobrança de um valor mais alto, vou mudar para o exterior, vou fazer uma cirurgia importante, eu, justamente, anteciparia, eu entraria num eclipse com brecha, com folga, sem estar ali no, no colado na parede, né, esse é um ponto, o outro ponto que eu acho bacana é que todo eclipse decide alto, decide, está resolvido, então, se eu estava em dúvida, não sabia, a hora eu achava que sim, a hora eu achava que não, eu não sei se eu aceito aquela proposta, eu mudo de trabalho, se eu me separo, se eu me reconcilio, se eu aceito o meu companheiro de volta, minha companheira de volta, o eclipse decide, é uma boa dúvida.